Boa noite, estou aqui com o professor Luiz Magalhães, né? Professor, queria que o senhor falasse sobre essa seletiva. Bom, essa seletiva está ocorrendo devido a como mudou a configuração dos jogos universitários brasileiros, então hoje existe assim, faça uma seletiva estadual, né? Quando a gente toma aqui no futsal, né? Diga-se que passava futsal aqui no ano do 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 ano. E a seletiva vai selecionar uma IES para representar o estado na Conferência Sul, né? No Jupe de Conferência Sul, que vai acontecer aqui em Campo Grande no mês de agosto. Essa Conferência Sul serve seletiva para o jogo final que vai acontecer em Maringá no mês de novembro. Bom, nosso time estreou, um pouquinho nervoso, é claro. Estamos com o elenco reduzido esse ano, começamos o jogo com apenas os cinco titulares, que depois chegou a nossa reserva. Jogamos bem, mandamos no jogo, o jogo inteiro, demos a oportunidade, saímos atrás, gostamos da virada, graças a Deus os três pontos. E agora, focar amanhã no prazo do jogo e fechar a nossa classificação, se a gente permitir. Mas o jogo foi maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.